A faixa de poluição do rio Tietê quase dobrou em dois anos. São Paulo estão preocupados com o volume de espuma do rio Tietê. Este vídeo colocado no YouTube mostra a grande quantidade de espuma que saiu do rio e invadiu a pista da ponte por onde passam os carros. A espuma é causada por sabões e detergentes que chegam ao rio depois de serem lançados ao esgoto sem tratamento. Dá uma olhada nessa imagem. Ele está ali recolhendo recicláveis. Ele está no meio do rio Tietê. Olha lá. Olha a sujeira que tem. Ele vai andando. Quase parando. Me dá esse controle. Está muito depressa. Como vai saber por onde passa? Deixa comigo. Olha aí, peraí. Volta, volta, volta. Olha aí, peraí. Olha aí, peraí. Eu estou no pulmão de São Paulo. Está onde? Na nascente do rio Tietê. A gente vai... Rápido. É só para ir! O GPS do certinho deixou o carro aqui. Aqui é a entradinha do parque, ó. Esse é o parque nascente do rio Tietê que fica em Salesópolis, depois da Zona Leste, sentido litoral norte de São Paulo. Bom dia. Bom dia. O rio Tietê é um dos poucos rios do mundo que vai contra o mar. Gente, acabei de passar pela entrada e descobri que aqui tem uma casinha. Aí eu falei, gente, o que é essa casinha? Aí já me explicaram que aqui era a casa dos proprietários, que aqui antigamente era um terreno particular. E aí eles ficaram até os anos 60. E agora virou um museu de fotos com a história da cidade. Olha, aqui é a entrada da casa, que era um terreno particular. E vamos ver, ó. Entrando junto comigo aqui no museu. Agora saindo do museu, dizem que é só 100 metros pra ir até a nascença e eu vou lá conhecer. Agora eu vou descer com o Gastão aqui que vai contar toda a história. Conte-me tudo e não esconda nada, Gastão. Não, aqui você não esconda nada não. Só fala as verdades, né, Gastão? Tá tudo aberto aqui. Então, a Mogi é uma das cidades que bebe água da nascente, né? Então a gente tá pisando em cima da água que a gente bebe, tá? Então se a gente tá no lugar que a gente tá tomando água, o que que tem que fazer? Tomar cuidado. Que cuidado tem que tomar? Então tem que cobrar tratamento de esgoto, não pode jogar in natura no rio. Então, lixo a gente não pode jogar no chão, tá? Se eu jogar um lixinho no chão, ele vai de repente se dissolver, vai entrar no lençol. No lençol fléu. E de repente vai sair na água lá, tá? Então não pode. Tem que tomar muito cuidado. Então a vida é um ciclo mesmo. É um ciclo. A água que a gente bebe, por exemplo, a gente foi fazer uma análise dela. Não análise química nada, mas da procedência dela. Por onde será que passou essa água? Bom, a gente já tá bebendo ela há milhões de anos. Sim. Essa água já passou pelo solo, já subiu, já desceu, já passou por um animal, já passou por uma indústria, já passou dentro do carburador do nosso carro, tá? Olha. Ali, e a gente tá bebendo ela, porque ela sai, vaporra, sobe, desce e volta de novo. É igual aquela frase antiga que fala que a gente toma da água que os ingleses tomaram. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então a água, ela tem esse movimento que é justamente pra ir se renovando e tal. Uma hora eu tô tomando água de lado aqui e por aí vai. Sim. Depois que a gente visitar a nascente aqui, a gente pode ir na bica ali, ó. Tá. Ali tem um lugarzinho que dá pra vocês irem, pôr a mão na água até tomar uma bolinha. E aqui é a nascente. Olha. Aí. Todo aquele rio que a gente vê em São Paulo inteiro sai daqui. Começa aqui. Desse jeitinho. Limpo, com estalinho, bonitinho. Tá? Gente, como a natureza é um bebê. Ó. A água tem que descer devagarzinho, lentamente, gota a gota. E começar a brotar lá na fenda da pedra, bem lá no fundo. Ali praticamente é de dois, três anos atrás. O do último verão agora, muito pouquinho chegou aqui. Nossa, mas como é que funciona assim? Viu o movimento da areia? Nossa, que interessante. Mais um brotamento. Aí tem essa biquinha. Também brota água. Um pouquinho mais acima. E o último ponto que ele brota, visível. Tem um monte de lugar que brota que a gente não enxerga. Aqui, ó. É lá da caverninha. Entra no canal. E vai embora. Por hora. Ele tá se movimentando aqui, ó. Retirar a taparinha. Se der um zoom no celular, vocês vão ver ali. Uhum. Olho d'água. Aí vai saindo água, vai saindo areia, vai saindo água, vai saindo areia. Não para. É outro brotamento visível. Aqui, ó. Olha como é que enche o rio TT. Ele é tão grande. Ele imagina lá em São Paulo, olha no final dele. Só em Salesópolis, no nosso município, de 70 municípios ao longo do rio TT. Só aqui somam aproximadamente 5 mil nascentes. E olha que Salesópolis é uma bacia bem pontidona, tá? E olha como que era esse bebê há alguns anos atrás. É. Primeira data. Fundação de São Paulo. Em 1554. Mogi é fundada quase perto dessa data daqui. A Mogi é muito antiga. Segunda data. Quarto centenário da cidade de São Paulo. Foi quando a Sociedade Geográfica Brasileira descobriu a nascente do TT em 1954. Olha. Em 1954, em Mogi das Cruzes, há 30 anos atrás, nadava-se e pescava-se ainda no cubináutico. A gente acabou com ele em praticamente 60 anos. 12 milhões de anos e a gente conseguiu destruir com 60. Não foi pela habilidade de navegação de Eroim. Então, por que foi? As batelões que ele carregava, ele de repente botava na água e ia navegando. O que o Poitubês encontrou ao longo desse caminho? Água. Você está brincando? Ela é igual a Joninha. Mãe d'água. Por isso que a água é boa. A própria natureza tem os seus termômetros. Sem dúvida. Aranha d'água. Outro bioindicador é de água limpa. Essa pernudinha aqui, marronzinha. Olha. É outra. E eu tive a oportunidade de beber água mais pura e limpa natural. O que é? Eu bebi água do Rio Tietê. Dá para acreditar? O sabor é surreal. Leve, leve. Gostoso. É uma delícia. Cida, o que você achou de beber direto da FUNS? Maravilhoso. Muito bom mesmo. Natural, né? É impressionante. É uma sensação muito boa estar aqui. Qual foi a sensação? Maravilhosa. Aqui eu renovei minhas energias. Foi bom o contato com a natureza, né? Abre a mente. Isso é uma coisa que eu acho que só tem a natureza oferecer para a gente. Não é só ela que vai oferecer. Muito profunda você. Sou. E aí a Nascente vem, a gente parou aqui na estrada e vamos entrar aqui. Vamos ver. Meu Deus, gente. Meu Deus, o que é encantado. Que lindo. Ai, meu Deus, que lindo. Ai, meu Deus, que lindo. Ai, meu Deus, que lindo.